Dentre as regiões que se destacam no uso e no estímulo à produção do hidrogênio verde está a União Europeia, que se comprometeu a investir até 2030 430 milhões de dólares nessa matriz. Esse diálogo com essa agenda internacional de investimentos é muito fundamental para pensar, para atrair parceiros, como a gente falou no primeiro bloco, que vocês estão conversando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa agenda internacional. A gente começasse o bloco falando da oportunidade, de como é que o mundo está vendo a possibilidade de investir no hidrogênio verde. Eu acho que o mundo acredita no Brasil e tem focado bastante as conversas com o Brasil muito por conta do nosso potencial de produzirmos esse hidrogênio verde tão barato. Então, se hoje o mercado fala de um hidrogênio cinza que fica na casa dos seus US$1,50 por quilo, e não se apeguem muito ao valor porque isso mudou bastante com toda essa situação geopolítica, alteração dos preços de gás natural, que é o principal produto que você utiliza para produzir o hidrogênio cinza. Mas, antes de todo esse contexto, a gente estava falando de um preço de hidrogênio cinza que estava na casa de US$1,50, US$2,00, e que o hidrogênio verde só seria viável quando ele atingisse esse patamar, pensando em uma paridade. E aí, com todas essas divulgações de investimentos, de interesses dos países europeus em, inicialmente, aportarem dinheiro para cobrir, inclusive, essa diferença de preço, como é o caso da Alemanha, que publicou um fundo de investimento internacional para cobrir esse gap, inicialmente para atender suas indústrias. Tem outros países da Europa que também têm metas bem agressivas de redução e de descarbonização até 2030, outras um pouco mais alongadas até 2050. Mas, nesse mesmo contexto, no final do dia, o que eles querem do Brasil é que a gente se desenvolva, não só no que diz respeito à capacidade de produzir hidrogênio verde, mas também no que diz respeito à capacidade de produzir energia renovável. E aí, olhando lá para frente e acreditando nesse desenvolvimento, a expectativa é que a gente tenha condição, inclusive, de produzir um hidrogênio que fique abaixo dessa casa de um dólar e meio. E eu acho que esse é um dos motivos que o mundo inteiro olha para a gente com bons olhos e que busca oportunidades no Brasil, nesse momento ainda de mercado em desenvolvimento, porque, no final das contas, a gente tem a condição e a capacidade de ser uma nova potência no que diz respeito a esse novo combustível. E a nossa conexão, a nossa interação com todos esses países, com câmaras de comércio, vai mais no sentido de entender sobre essas oportunidades, entender se empresas desses países teriam interesse em conhecer o nosso negócio, em conhecer todo esse potencial que a gente já conhece aqui do Porto do Açú e do estado do Rio de Janeiro, e, de fato, trazer todo esse investimento para dentro de casa. Porque, no final das contas, é isso. Eles querem a garantia e a certeza de que, de fato, existe todo esse potencial de desenvolvimento, e a gente tem como provar isso por diversas formas. Não só por essa questão de infraestrutura que eu já comentei, mas também pela abundância que a gente tem de água, que é um componente importante dessa indústria, pela capacidade que a gente tem de conexão com a rede elétrica, infraestrutura bem desenvolvida. Então, assim, tem bastante coisa que a gente tenta mostrar, mas sempre com o objetivo de atrair esse desenvolvimento, trazer essas indústrias aqui para dentro do Porto do Açú. O acordo feito recentemente, já divulgado por vocês, a construção dessa planta-piloto é uma possibilidade de criar uma plataforma de experimentação, de mostrar e demonstrar o que é possível fazer. Como é que está esse processo de organização para a construção dessa planta? Há alguma previsão de quando ela pode estar pronta? E o que vai ser feito nesse espaço de experimentação, nessa plataforma? É, o acordo que foi recém-anunciado com a Shell, ele é inovador desde a sua origem, né? Então, ele participa de uma nova fase, eu acho, do que vão ser os investimentos utilizando as obrigações de P&D. E a Shell, ela tem muito claro, né? Que o que a gente quer desenvolver é, de fato, um laboratório. Então, nós vamos testar desde o mais básico do que é necessário para tirar essa indústria do papel, ao mais complexo que é a tecnologia. Então, nós vamos atrair e vamos desenvolver o ensino que vai ser necessário para atender toda a demanda de mão de obra que essa indústria vai gerar. A tecnologia vai ter que ser provada nas formas que ela existe hoje. A capacidade de conexão com a rede e a eficiência dessa conexão vai ter que ser provada. Existe a ideia de também testar a capacidade da eólica offshore, conectando isso a essa indústria. A Shell também anunciou um projeto de uma planta eólica offshore aqui na região. E aí, nós vamos testar o mercado, a aceitação desse produto também no mercado, né? Obviamente que por ser uma planta apoiada no P&D, ela é uma planta que tem restrições com relação a essa comercialização, porque não é o intuito, né? O intuito não é comercialização, não é uma planta que é para ser uma planta comercial, é um laboratório de desenvolvimento, mas que esse laboratório de desenvolvimento, no que eu digo, quando vamos testar o mercado, a gente vai ter que testar fornecedores, vamos ter que testar a capacidade de toda a rede necessária para construir e para desenvolver essa indústria. E tem um desafio muito grande também de inserir a universidade nesse processo, de gerar inovação e também formar mão de obra que possa justamente gerar essas inovações, testar na prática o que é necessário. Como é que está essa articulação? Como é que é a articulação, na verdade, do Porto do Açú, porque a gente imagina que existam outras plataformas para desenvolvimento de inovação. Como é que está esse diálogo com as universidades e o sistema de inovação de uma maneira geral? A nossa articulação no que diz respeito ao desenvolvimento da região, do estudo na região como um todo, vai mais, eu acho, na linha de apresentação de todas as oportunidades. Obviamente que a gente não tem muito poder de decisão dentro de nenhuma instituição de ensino. O que a gente pode fazer como empresa, como indústria, é de fato mostrar para onde o mercado está indo, quais são as oportunidades que a gente enxerga no futuro, quais são as principais demandas que a gente enxerga que o mercado vai gerar pensando em mão de obra, em desenvolvimento tecnológico, e deixar que as instituições por si só se entendam e se desenvolvam, obviamente utilizando as nossas informações e qualquer outra fonte de informação que eles tenham. Mas a gente tem interações diretas com as instituições de ensino da região. Nós temos hoje uma rede de empregabilidade que é gerida pelo Porto do Açú e que tem o objetivo puro e simples de empregar pessoas da região em todos os empreendimentos, sejam eles do Porto do Açú ou de terceiros, ali dentro do nosso complexo. E eu acho que é dessa forma que a gente ajuda o desenvolvimento da região, das instituições de ensino da região e até do mercado de trabalho. As competências são necessárias e importantes de serem formadas, pensando nessa perspectiva de expansão e também nesse espaço de experimentação que está sendo construído em parceria com a Shell, para poder ampliar esse mercado. Olha, para ser bem sincero, essas competências a gente ainda está descobrindo. Porque cada vez que a gente se reúne para falar do projeto, a gente descobre que precisa de uma pessoa nova. Então, assim, eu acho que até isso é uma coisa que esse mercado ainda está tentando se entender, porque por ser muito novo, por ter muita coisa ainda em fase de desenvolvimento, a cada hora a gente descobre que precisa de uma competência nova. E eu acho que isso é legal, esse momento que a gente está participando. É legal, inclusive, a influência que a gente é capaz de ter nesse desenvolvimento ali da região, porque tudo é novo, todas as oportunidades são novas e vai ter muita oportunidade. Isso eu não tenho dúvida. Porque a gente falou do movimento internacional, do quanto mudou esse cenário por conta da guerra da Rússia com o Trane, toda a discussão energética que está acontecendo no mundo. Mas hoje, se você pensar o Brasil, você falou muito nessa vocação do Brasil na geração de energia limpa, quais são as nossas vantagens competitivas e comparativas? Por que é tão importante reiterar o papel do Rio de Janeiro e o quanto isso representa de oportunidade para o Rio de Janeiro? Quando a gente fala de vantagem competitiva, a principal vantagem competitiva do Rio de Janeiro e do Brasil é a nossa capacidade de escalar a produção de energia renovável. Então, hoje a gente fala de uma matriz elétrica brasileira que deve estar produzindo na casa de uns 170 gigas hoje de energia. Você pensar que quando você olha só para o que tem de projeto anunciado de eólica offshore, e aí nós estamos restringindo esse crescimento da eólica offshore, na frente do estado do Rio de Janeiro, 32 gigas, somando todos os estados, mais de 100. Então, a gente está falando de praticamente dobrar a nossa capacidade de produção de energia renovável. Obviamente que tem muitos projetos que estão sobrepostos, que tem muita acomodação que precisa ser feita, mas esses números, eu acho que eles só indicam e só contribuem para a gente ter certeza da nossa capacidade de expansão da nossa matriz energética. Ao expandir a matriz energética, consequência direta que o mercado acredita é a redução do preço da energia. E aí caímos de novo no que é mais importante hoje para você produzir um hidrogênio verde de baixo custo. E aí, voltando para o Rio de Janeiro, estamos na frente do que tudo indica ser o melhor ponto de produção de energia eólica offshore do Brasil. E o que determina isso? Basicamente, a qualidade do vento, a intensidade, a constância e a profundidade das regiões onde você estaria instalando essas plantas de geração. Todos esses pontos são positivos para a gente aqui para o estado. E aí, quando você fala de fator de capacidade, que é o resultado dessas combinações, a gente tem um fator de capacidade que está acima da média mundial de locais que já produzem energia. Então, esses são os pontos que nos fazem acreditar e ter certeza de todo esse potencial. E além da energia eólica offshore, a gente também tem fatores de capacidade muito bons para a geração de energia solar. Também bem pouco explorada aqui dentro do estado e que a gente pode muito bem explorar com todas as áreas que a gente tem disponíveis em áreas com uma boa incidência solar. Não são as melhores do Brasil, mas são muito boas, com capacidade de produção e fatores de capacidade que estão dentro do que o mundo considera como fatores necessários para ter uma viabilidade de projeto. Na verdade, a gente recentemente fez um programa em foco sobre esse tema. Esse é o ano da energia solar, porque a gente tem aí uma janela de legislação que ainda garante alguns estímulos, a energia que devem se encerrar no ano que vem. Então, é uma possibilidade também de pensar em investimentos muito rápidos, mas que têm um potencial grande para poder melhorar o fornecimento de energia em uma região em que isso é muito estratégico. Também foi foco de debate aqui do Fórum de Desenvolvimento a questão da má qualidade da energia elétrica. Aí já são problemas muito mais de concessionárias, etc. Mas, assim, se a gente tem a produção próxima, toda essa capacidade, essa expansão prevista, tudo isso ajuda também a ter essa proximidade e o olhar de expansão mais consolidado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Refoco aqui em política e economia caminhão juntas.